Donald Trump comemorou nesta terça-feira a vitória expressiva no cálculo de Nevada. A maioria dos meios de comunicação americanos concedeu a ele 47% dos votos. Se você ouvisse os especialistas, não se esperava que vencêssemos e agora estamos ganhando o país. E em breve o país vai começar a ganhar, ganhar e ganhar. A vitória se soa mais já conquistadas nas primárias de New Hampshire e Carolina do Sul. Até agora, Trump só perdeu o cálculo de Iowa, primeira etapa do longo processo das primárias. O cálculo de Nevada foi o primeiro capítulo da disputa republicana no oeste do país, em um estado onde quase 28% dos habitantes é de origem hispânica. Mas apesar dos constantes comentários denegrindo a população latina, quase a metade desta minoria apoiou Trump. A vitória do magnata polêmico foi tão folgada que superou os resultados combinados dos adversários mais diretos. O senador Marco Rubio terminou em segundo lugar com 25% dos votos e o senador ultraconservador Ted Cruz em terceiro com 21%.